Muito bem, turma! Nossa aula de hoje é de língua portuguesa e hoje nós vamos aprender o que são palavras oxítonas, palavras paroxítonas e, por fim, palavras proparoxítonas. Porém, antes de nós aprendermos cada uma dessas classificações, nós precisamos aprender o que é uma sílaba tônica. A sílaba tônica nada mais é do que a sílaba que nós pronunciamos com mais força, com mais intensidade, nas palavras. Vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui as palavras café, sorvete e médico. Na palavra café, a sílaba que nós pronunciamos com mais intensidade é a sílaba fé, pois nós falamos café. Depois, na palavra sorvete, a sílaba que nós pronunciamos com mais intensidade é a sílaba vê, pois nós falamos sorvete. E, por fim, na palavra médico, a sílaba que nós pronunciamos com mais intensidade é a sílaba mé, pois nós falamos médico. Essas sílabas que nós pronunciamos com mais intensidade nós chamamos de sílabas tônica. Muito bem, agora que você já sabe disso, nós vamos começar aprendendo o que são as palavras oxítonas. Turma, as palavras oxítonas são aquelas palavras que possuem a última sílaba como sendo a sílaba tônica. Ou seja, a última sílaba é a sílaba mais forte, como, por exemplo, nas palavras café, cipó, guaraná, saci, chulé e urubu. Percebam que todas essas palavras possuem a última sílaba como sendo a sílaba mais forte. Portanto, a última sílaba é a sílaba tônica, pois quando nós falamos essas palavras, nós falamos da seguinte maneira. Se essas palavras possuem a última sílaba como sendo a sílaba mais forte, então nós as chamamos de palavras oxítonas. Agora, vamos conhecer as palavras paroxítonas. Palavras paroxítonas são aquelas palavras que possuem a penúltima sílaba como sendo a sílaba tônica. Ou seja, a penúltima sílaba é a sílaba mais forte, como, por exemplo, nas palavras armário, gaveta, carro, casa, atleta e churrasco. Percebam que em todas essas palavras nós pronunciamos a penúltima sílaba com mais intensidade. Portanto, a penúltima sílaba é a sílaba mais forte, pois quando nós falamos essas palavras, nós falamos da seguinte maneira. Portanto, se essas palavras possuem a penúltima sílaba como sendo a sílaba mais forte, então essas palavras são classificadas como palavras paroxítonas. E, por fim, nós temos as palavras proparoxítonas. As palavras proparoxítonas são aquelas palavras que possuem a antepenúltima sílaba como sendo a sílaba tônica. Ou seja, a antepenúltima sílaba é a sílaba mais forte, como, por exemplo, nas palavras médico, hóspede, matemática, árbitro, clínico e hipopótamo. Percebam que nessas palavras nós pronunciamos a antepenúltima sílaba com mais intensidade, pois nós falamos da seguinte maneira. Médico, hóspede, matemática, árbitro, clínico e hipopótamo. Como todas essas palavras possuem a antepenúltima sílaba como sendo a sílaba tônica, então nós as classificamos como sendo palavras proparoxítonas. Muito simples, né, turma? Então essa foi a nossa aula de hoje e eu encontro você na próxima oportunidade. Bons estudos e até lá!